DJ Rubio tá onde? DJ Rubio tá aí Muitos falaram que eu não iria conseguir Hoje o menor tá aqui fazendo seu tranflui Tudo é questão de fé no seu criador Onde tem muitos espinhos também pode nascer até flor Pego essa visão porque aqui é reflexão Mais um favelado que saiu da sua própria quebrada pra conquistar este mundão Por isso muita fé e paz leva no meu coração Olha o ronco do motor Cortando de giro na frente daqueles que sempre desacreditou Olha o ronco do motor Cortando de giro na frente daqueles que sempre desacreditou Sempre desacreditou Muitos falaram que eu não iria conseguir Hoje o menor tá aqui fazendo seu tranflui Tudo é questão de fé no seu criador Onde tem muitos espinhos também pode nascer até flor Pego essa visão porque aqui é reflexão Mais um favelado que saiu da sua própria quebrada pra conquistar este mundão Por isso muita fé e paz leva no meu coração Aí nessa parte vem bombou Olha o ronco do motor Cortando de giro na frente daqueles que sempre desacreditou Olha o ronco do motor Cortando de giro na frente daqueles que sempre desacreditou Sempre desacreditou DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas Muitos falaram que eu não iria conseguir Que pena Hoje o menor tá aqui fazendo seu tranflui Pega Tudo é questão de fé no seu criador